Bom dia, caras e caros camaradas, amigas e amigos. Gostaria de vos dizer que é um orgulho ser membro deste Partido Socialista, que tem como Presidente Honorário Almeida Santos e que tem como Presidente do Partido a Maria de Belém Roseira. É um grande gosto fazer parte deste Partido e ter estado tão associada à sua história. E também ter ouvido ontem o António José Seguro fazer uma intervenção política de fundo, em que lançou os grandes temas para este Congresso. E hoje ter ouvido o Francisco Assis, também com uma intervenção muito elaborada, demonstrando que no essencial o Partido Socialista está unido como se calhar há muito tempo não estava. E que essa é que é a realidade dos factos, aqueles que pensam pelo facto de haver normais interesses e normais vontades de ir para órgãos diretivos corresponde a qualquer divisão política no Partido Socialista, estão redondamente enganados, como se vai verificar já a partir do fim deste Congresso e a partir da próxima semana. Eu gostaria de vos deixar aqui apenas duas mensagens. O Partido Socialista aparece no Parlamento e na sociedade portuguesa ensanduichado entre duas frentes. A frente esquerda do PCP, com um bloco de esquerda cada vez mais satelitizado, e uma frente direita que compõe hoje o Governo. Na frente esquerda, eles tiram os cabelos na Assembleia da República, com as patifarias que este Governo tem feito em termos sociais. Mas esquecem-se que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda têm uma responsabilidade direta, brutal, incisiva, na criação deste Governo de direita. À nossa direita, aquilo que se passa é que insistem em falar no passado, como se o Governo do Partido Socialista e José Sócrates fossem os culpados de toda a crise financeira portuguesa. O que é uma mistificação, uma mistificação que os próprios estão a aprender na prática, com a gravidade da evolução da situação internacional e da situação no Euro. Nós não nos podemos deixar intimidar, não nos podemos deixar sufocar por esta tentativa de nos cercarem à direita e à esquerda. Uma última palavra para vos dizer da minha grande preocupação com a questão europeia. Uma espécie de diretório de grandes países com a Alemanha à frente e a pressão que há dentro destes grandes países para que haja uma espécie de purificação da zona euro, podendo levar a prazo a uma tentativa de expulsão de alguns países, começando por fazer a experiência com a Grécia e, ainda mais tarde, com Portugal, tem que ser combatida desde já e combate-se essas tendências hegemónicas e antidemocráticas e antieuropeias com a afirmação dos nossos valores europeus, com um Governo que saiba defender a Europa e que saiba defender Portugal na Europa e não rastejando a pedir à Senhora Merkel e a mostrar que nos portamos melhor. Portamos melhor para a Senhora Merkel, mas estamos a portar pior para Portugal e pior para a Europa e isto não pode continuar. É por isso que o Partido Socialista é fundamental. António José Seguro vai ter uma caminhada muito longa. Pode contar comigo, como sempre. Muito obrigado.